Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. Novos pacientes em tratamento contra o HIV vão receber um medicamento diferente dos que estão disponíveis hoje. Um anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde, que calcula que cerca de 100 mil pessoas passem a utilizar o novo remédio a partir de 2017. Menos efeitos colaterais, mais adesão e mais sucesso no tratamento. Essa é a expectativa do Ministério da Saúde, que vai começar a distribuir um novo medicamento para combater o vírus do HIV, o dolutegravir. Poucos países no mundo têm utilizado, por questões de custo, o dolutegravir como primeira opção no tratamento. Apenas países de alta renda já incorporaram essa droga. E sempre que o Brasil toma alguma medida de mudança, isso muitas vezes serve de exemplo para outros países. O remédio, indicado pela Organização Mundial da Saúde, vai atender 100 mil pessoas a partir de janeiro do ano que vem. 80 mil delas pacientes que ainda vão começar o tratamento contra a AIDS. Cerca de 18 mil são pessoas que não estavam conseguindo usar o medicamento anterior, por causa dos efeitos colaterais. Nós chamamos de alterações neuropsíquicas do Uefavirense. Ele vai desde depressões, alucinações, sonhos vívidos. E as pessoas se sentem extremamente incomodadas. Náuseas, vômitos. O percentual de pacientes que têm esses efeitos colaterais é de 15% e eles acontecem principalmente nas primeiras semanas de uso. O novo medicamento não vai ser eficaz apenas no tratamento, ele também vai custar menos. O Ministério da Saúde fez uma negociação com o laboratório que fornece os comprimidos e conseguiu abaixar 70% do preço. Com essa negociação, o orçamento do Ministério para compra de antirretrovirais, que é de 1 bilhão e 100 milhões de reais, não será alterado. Esta posição eu gostaria de deixar para vocês, uma redução de 5 dólares e 10 para 1,50, 70% de desconto no produto. Então, estamos com o menor preço do mundo, estamos utilizando a nossa vanguarda e a nossa capacidade de negociação para dar aos brasileiros mais qualidade de serviço, mais serviços com os recursos que dispomos. A oferta de Dolotegravir pelo Sistema Único de Saúde é uma demanda de organizações não governamentais que trabalham com pacientes que têm HIV AIDS, como Cristiano, que além de ser presidente da organização Amigos da Vida, contraiu o vírus em 1988. A grande diferença com essa nova linha de medicamentos que são usados hoje no tratamento da AIDS é, na verdade, são níveis muito baixos de efeitos colaterais, de efeitos adversos. Não tem efeitos colaterais tão agressivos como os primeiros esquemas terapêuticos usados na terapia antirretroviral. A proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos deve ser aprovada ainda este ano no Congresso Nacional. Essa é a expectativa do governo, que tem como prioridade reorganizar as finanças do país e retomar o crescimento. Priorizar o programa de ajuste fiscal. Esta é a ideia do governo federal, que está reunindo esforços para aprovar ainda neste ano a proposta de emenda à Constituição, que limita o crescimento dos gastos públicos do governo. Esta PEC deve ser votada na Comissão Especial da Câmara dos Deputados na semana que vem. E segundo o relator da proposta, deputado Darcísio Peronde, deve ter a votação concluída na Casa até o final de outubro. Eu devo apresentar o relatório na próxima terça-feira e na quinta-feira aprovar na comissão. E na outra semana já votar no primeiro turno. Nós queremos mandar na última de outubro. E o Senado, o rito é menor e o Senado vota em 30 dias. O Senado vota. O Brasil precisa, senão haverá um colapso fiscal. A PEC fixa um limite para as despesas públicas federais e determina que o aumento dos gastos da União, incluindo os poderes legislativo e judiciário, não pode ser maior que a inflação do ano anterior. Se o projeto for aprovado ainda este ano, já começa a valer em 2017. A proposta é que o novo regime fiscal tenha validade de 20 anos e passe por uma revisão no meio do período. Para você não batizar tudo isso, o primeiro passo é dar credibilidade ao governo. E a credibilidade só vai vir se a gente tiver um prazo um pouco mais extensivo. Então eu acho que o prazo de 10 anos com a revisão para os próximos 10 anos, ele já é salutar. Na medida em que eu acho que vai ajudar inclusive o Brasil a fazer orçamento. A proposta não reduz verbas da saúde e da educação. A principal resistência é esse discurso equivocado de que a saúde e a educação vão perder recursos. Não é verdade. Se a economia continuar como está em 2016, no ano que vem, sem a PEC, os recursos que serão investidos tanto na saúde quanto na educação serão menores do que 2016. E com a PEC, esses recursos serão muito maiores do que foi em 2016. Portanto, é apenas uma questão de vencer uma batalha da comunicação. E essa comunicação nós temos que fazer com eficiência. E durante a noite de ontem, em reunião com o presidente Michel Temer no Palácio da Alvorada, os líderes dos partidos da base aliada do governo se comprometeram a fechar questão pela aprovação da proposta que cria um limite de gastos públicos. De acordo com o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, a aprovação da medida vai recolocar o país no rumo do desenvolvimento. O presidente Michel Temer abre com chave de ouro o Palácio do Alvorada para uma das mais importantes decisões da vasta vida pública que tenho aqui em Brasília, da qual eu participei. Nós tivemos o presidente expondo aos líderes de todos os partidos da base, expondo ao presidente do Senado e ao presidente da Câmara, expondo aos seus ministros a premência, a necessidade intransferível da aprovação da PEC 241, o que significa dizer da fixação de um teto para as despesas do governo federal. Nós teremos, a partir desta reunião, seguramente uma grande vitória no Congresso Nacional. Nós vimos aqui as lideranças de todos os partidos comprometendo-se com o presidente com o fechamento de questão, significa dizer, com a totalidade dos votos de cada uma das bancadas, e isso nos dará seguramente a certeza de que vamos poder avançar com outras reformas depois para fazer o Brasil voltar a crescer. O Brasil hoje merece já a confiança do mercado interno e do mercado externo. Na hora que nós ajustarmos as contas, mostrar que o Brasil está com as contas em dia, que o Brasil vai gastar o que vai receber, seguramente mais investimentos virão para o Brasil e aí nós poderemos ver aquilo que é o sonho de todos nós. Nós não termos mais milhões e milhões de desempregados, nós vermos crescendo o número de postos e o valor dos salários, enfim, fazendo o país voltar a caminhar rumo ao desenvolvimento. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou daqui a uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música Música